Música Música Não mexer nas costas Não mexam nas costas Diram eles o braço Retira a perna de queimba Já tem a perna de pedro Retira a perna de certaines Retira, Stapp Retira o Ch投 bala em meu p Stick Levanta Tira a perna de frente Vamos ao cotovelo dele pequeno. Vem força. Vem a mão. Vem a mão. Vem a mão. Isso. Vai passar. Vem a mão. Isso. Vamos alçar o futebol. Vem a mão bem daí. Boca. Vem a mão. Vem a mão. Pressão, pressão aí Não deixa ele passar Tira essa perna Bate, bate Uma bola Bate ele Isso, de lado Isso, de lado Isso, de lado Isso, levanta o quadril Isso, joga no perninho Bate nele Cabeça debaixo do queixo Pela cabeça dele debaixo do queixo Pela pirilha Vira ele pra grado Vira ele pra grado Pra grado, cabra, você debaixo do queixo Pra grado, pra grado Pela quietinha lá Vira ele pra grado Pela quietinha Pela grado Pela grado Pela grado Pela grado Isso, de lado Pela grado Leve ele pra grado Você sobrando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Isso, vai pegando no meio Ó, ó, ó Vamos, vamos Vamos Pela milhinha Pela milhinha Pela milhinha Isso, deixei de preso aí na grado Vai bater Deixa eu levantar Deixa eu levantar não Vai bater Levanta pra abrir um pouco Levanta pra abrir Isso Isso Levanta Ó, pé aqui Morre, morre, morre Morre, morre Vamos 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 Vem meu jebinho 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 Bora, mofa Jeb, mofa Jeb Jeb Jeb, cheb chupa Jeb chupa Ó Ó Boa, tira, tira, tira 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 Não deixo Não deixo Passa o pezinho atrás do pé dele pra derrubar ele Isso Pressiona a cabeça dele na grado Não Cabeça dele Pressiona a cabeça dele. Isso! 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 Joga de novo! Joga de novo! Pézinho atrás dele! Pézinho atrás dele! Pézinho atrás dele! Pézinho atrás! Pézinho atrás! Isso! Pézinho devagar agora! Tira a mão de baixo! Tira a mão de baixo! Tira a mão de baixo! O que? Guarda a sua! Guarda a sua! O que? Pera a minha! Esse aqui! Vai subir! Vai subir! Se pé! Aí! Ó o braço dele! Vai subir! Vamos pegar a minha estática! Vamos jogar aquela bunda na grávida! Vamos jogar a bunda na grávida! Vamo na coluna na grávida! O que? Sobe a bunda! Pego ao pescoço! Desfia o queijo! Desfia a estrela dele! Desfia o queijo! Desfia a estrela dele! Desfia o braço de baixo aqui! Desfia esse braço de mais a estrela dele! Vamos pensar, vamos pensar. Vamos, vamos. Aê, beleza, beleza. Tira essa cabeça daí. Tira essa cabeça. Aê, bate, bate, bate. Bate, bate, bate. Bate, bate, bate. Tem que bater, tem que bater. Isso. Vem, vem, vem. Aê, agora bate, agora bate. Vamos, vamos subir, vamos bater. Vamos, vamos, isso. Isso. Tá ótimo. Tira para a direita. Tira para a direita. Tira para a direita. Vamos, vamos, garoto. Isso, agora, agora. Titeirinha, titeirinha. Isso. Olha para frente. Olha para frente. Olha para frente. Não tem nada aí. Vamos, vamos, vamos. Puxa a perna. Raspou, raspou, raspou. Bate, bate. Bate, bate. Amarra ele aí. Amarra ele. Não deixe ele prender o braço. Não deixe ele prender seu braço. Isso. Desce muito só. Isso, isso. Continua, continua. Dá uma suada. Dá uma suada. Dá uma suada. Up, up, up. Não deixe ele. No deixe ele. É, porcê. Não deixe ele.